Oi, gente! Sangue e Ouro em 60 segundos, um pouquinho mais. Filme alemão, perdidão pela Netflix, que ó, uma pérola entre os porcos. É um filme meio tarantinesco, assim, sabe? Esse pôster já é meio tarantino, né? E é um filme muito legal, muito legal. Se passa na Segunda Guerra Mundial, tem os nazistas vilões que vão atrás do filme e começam, os nazistas estão querendo matar um soldado nazista desertor que descobre, que eles descobrem que ele vendia informações pra França, já tinha lutado na França, não sei o quê. Porque capturam esse cara e enforcam esse cara. Nos primeiros três minutos de filme o cara já tá enforcado, só que uma mulher consegue salvá-lo, que é essa fofa aqui, ó. E a partir de então ele começa a ajudá-la, ele deve a vida a ela, né? Começa a ajudá-la. E ali na cidadezinha onde isso acontece, isso acontece nos arredores de uma cidadezinha, no meio do nada, os nazistas vão pra lá porque eles ficaram sabendo que tem muito ouro escondido pela cidade. Então o sangue ouro do título é assim, é muito sangue, muito sangue, vermelho, e muito ouro. Porque tem esse monte de ouro judeu escondido na cidade, porque o prefeito dessa cidadezinha era judeu, e ele obviamente foi, não é mais prefeito, né? Então tá todo o ouro da família, dos judeus da cidade escondida. É assim, é um filme de perseguições e diz que me diz que, e muita morte, muita porradaria, muito sangue correndo solto, os nazistas estão com sangue nos olhos, só que o bonitão do pôster, olha que gato esse do pôster, mentira, esse sou eu. Esse é ele. Quer acabar com esses filhos da puta que tentaram matar ele, né? E ele só quer reencontrar a filha dele, que ele teve que abandonar, e aí ajuda a fofa que ajudou ele também, ajudou ele é ótimo, né? Que o ajudou, e ela ajuda ele o tempo todo, e... É assim, é um faroeste na Segunda Guerra Mundial. É um filme do Sérgio Leone, é um filme do Sam Pequimpa, de violência, e é um filme muito tarantinesco, mas esse diretor não é o tarantino alemão, como falam por aí. Porque o filme anterior dele era aquele outro da Netflix, que era Céu Vermelho Sangue, lembra? De um avião que tinha uns vampiros? É dele. E agora ele faz esse outro filme de sangue também. Bom, o cara é bom, hein? A gente tem que ficar de olho nele, ainda mais porque a Netflix alemã libera dinheiro pro cara, então vem mais filme dele aí.